Qualidade do algodão brasileiro é destaque dentro e fora do país? Lício Pena traz as informações, mas antes, pesquisa aí na sua rede social favorita, Instagram, Facebook, Antigo Twitter X, também o Telegram Paracatu Rural. Segundo o último relatório divulgado pela Abrapa, o Brasil exportou 770 mil toneladas no acumulado de agosto a novembro de 2023, primeiros quatro meses do período comercial 23-24, totalizando uma receita de 1,46 bilhão de dólares. Os embarques para o período comercial 23-24, agosto 23 a julho 24, por sua vez, são estimados em 2,4 milhões de toneladas, alta de 66% em relação ao atual momento comercial. Esses bons patamares atingidos têm muito a ver com a qualidade do algodão produzido aqui no Brasil, que além de atingir a excelência, também é exemplo no quesito sustentabilidade. Hoje, aqui no seu Jornal do Agronegócio, estamos recebendo Lício Pena, diretor executivo da Amipa, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, para falar, então, sobre o mercado do algodão. Lício, antes da gente falar, então, sobre a qualidade da pluma brasileira, eu queria que você analisasse os mercados mineiro, nacional e internacional para o setor. Começando de cima para baixo, o mercado internacional. No mercado internacional, nossa precificação é a Bolsa de Nova Iorque, e o algodão esteve aí tramitando na casa de 80 centos de dólar por libra peso. Esse preço é um preço histórico do algodão, em torno de 80 centos de dólar por libra peso, é um preço que a gente está acostumado com ele. Abaixo disso, já começa a complicar, e acima disso, começa a melhorar. Então, o mercado, ele tramitou aí nessa casa, agora, no final de 2023, ele parece que se consolidou aí na casa dos 80 centos de dólar por libra peso, um pouquinho acima. Então, isso traz para nós um alento no mercado internacional. O grande problema é a falta de liquidez. A gente não sentia isso nas exportações, e sentia mais no mercado interno. Agora, a gente sente também nas exportações. Porque indústrias têxteis, principalmente as fiações asiáticas, elas estão, segundo informações, com estoque de produto final e com pouca demanda. Isso é efeito da crise. Desde o Covid, muitos países não se recuperaram até hoje, entre eles a China e os Estados Unidos, e a inflação. Então, vem gerando inflação até hoje, e o remédio amargo para a inflação é o aumento dos juros. Os bancos centrais fazem para poder diminuir um pouco o consumo. E o principal afetado, quando faz isso, são os têxteis. E com isso afeta a indústria. A indústria acaba ficando com o produto parado e diminui aí as compras, ou reduz os embarques. Então, a falta de liquidez. Mas, a gente vem vencendo isso aí, fazendo contratos de prazo, a longo prazo, e entregando esse algodão aí com qualidade para o mercado. Então, de uma forma geral, o mercado internacional, ele ficou aí, ele perdeu bastante valor, né? Mas ficou precificado aí no preço, terminou o 2023 num preço histórico, médio histórico de 80, 100 dólares por limpa-peso. Mercado internacional. A indústria brasileira, de uma forma geral, ela passa por uma concorrência muito grande, principalmente com produtos têxteis asiáticos, né? Essa questão aí das plataformas, Shopee e essas outras aí, no qual o governo isentou compras até 50 dólares, zero imposto, isso aí teve um impacto enorme para a indústria têxtil brasileira. E há, sim, há, existe um processo de desindustrialização no Brasil. A indústria têxtil está realmente com dificuldade de vencer a concorrência, que já tem toda uma carga tributária estabelecida, os custos de produção muito altos, a energia elétrica, então, o custo Brasil, né? E ainda tem a concorrência, que é uma concorrência até desleal, dos produtos asiáticos que entram no Brasil. Produtos que são fabricados lá na Ásia, sem nenhum desses critérios ambientais que existem aqui, e ainda entram sem taxação de imposto. Então, há uma grande dificuldade. Mas, a indústria mantém aí o seu consumo na casa de 650 a 700 mil toneladas de algodão, que também é um consumo histórico. Não cresce, mas também não está caindo. Apesar da população crescer, deveria estar aumentando o consumo de têxtils, mas os asiáticos, os produtos de fora, tanto os legais quanto os ilegais que entram no Brasil, acabam suprindo aí esse espaço de crescimento que seria da indústria brasileira. Uma pena, porque a indústria brasileira é forte, gera emprego, gera renda aqui no Brasil, e era isso que a gente desejava. E voltando agora para o mercado mineiro, o mercado mineiro tem uma particularidade, tem um programa, uma política pública, chamada Proalminas, no qual a indústria têxtil tem um benefício de desoneração do ICMS, e em troca disso, pagam a Ásia para o produtor. O produtor mineiro, então, ele tem essa vantagem de vender o produto dentro de Minas Gerais com ágio, e que muitas vezes esse produto com ágio fica bem mais atrativo do que a exportação. Então, o produto mineiro tem essa alternativa. Da mesma forma, a indústria mineira também sofre com essa situação de desindustrialização, de custo Brasil, mas mantém-se aí firme no mercado comprando o nosso produto. Além de comprar o nosso produto, compra o produto também dos outros estados. São indústrias, muitas vezes, centenárias, que conseguiram se modernizar ao longo do tempo. Você tem uma ideia ali em Pirapora, nós temos lá a indústria Cedro e Cachoeira, que é uma indústria de 150 anos, e ela nunca parou nem um dia de funcionar. Só na pandemia, que ela parou, desligou as suas máquinas. Então, assim, é algo fantástico. Desde a época do Império, lá na beira de São Francisco, essa indústria funciona, a Cedro e Cachoeira e a indústria Santo Antônio, e geram milhares de empregos ali na região de Pirapora. Então, para o mercado mineiro, o produtor mineiro tem essa vantagem de ser um mercado verticalizado, de ter uma indústria de teixo forte dentro do estado de Minas Gerais. A gente falou mais cedo sobre a questão da qualidade do algodão brasileiro. Eu gostaria que você destacasse um pouco melhor isso aí, da importância dessa qualidade. Eu estou aqui com a camiseta de algodão, um boné feito de algodão. Quer dizer, a qualidade está estampada, com certeza, porque é um produto que... Esse aqui deve ter, acho que, uns dois anos que eu comprei. Exatamente. A qualidade do algodão brasileiro está nos níveis dos melhores algodões do mundo. E isso ajuda demais a indústria, sabe? Porque quando a indústria compra um algodão de qualidade, o rendimento das suas máquinas, dos teares, das fiações, é muito maior. Então, a indústria, ela ganha em... No processo industrial dela, ela ganha em qualidade e efetividade. Então, para o... E assim, a indústria brasileira é a indústria também dos outros países. Então, quem tem produto de qualidade, com certeza, tem mais cliente. E esse é o nosso trabalho, né? De entregar produto de qualidade. Nós temos um laboratório, a Associação Mineira dos Portores de Algodão tem um laboratório em Uberlândia que se chama Minas Copa, que faz essa análise da qualidade da fibra produzida no Brasil, principalmente em Minas Gerais. E lá a gente tem esses números. O quanto o algodão mineiro tem boa fiabilidade, um bom micro-ner, que é a grossura da fibra, o comprimento, está aí... Praticamente não tem nada a perder para os demais algodões algodão produzidos nos outros países. E esse trabalho de qualidade da fibra vai até na moda, né? A gente tem buscado aí comunicar com o setor da moda, que é um programa Sou de Algodão, que é um programa também feito dentro das associações, para mostrar para os estilistas, para quem realmente determina o futuro do uso dos produtos têxteis, né? Os profissionais da moda, mostrar o quanto o algodão deve compor melhor, deve estar mais sendo apreciado, sendo usado nas suas coleções. Então, esse é um trabalho de comunicação que a gente faz, também com o público, aproveitando aqui a grande audiência do seu canal, para que as pessoas, principalmente as mulheres, que são quem mais compra têxteis no mundo, né? Que elas olhem a etiqueta, olhem a etiqueta e vejam se aquele produto tem muito algodão ou não. Porque o algodão, ele é uma fibra natural, gera emprego no Brasil, é confortável, respira, sua pele respira, não tem problema ambiental, o seu descarte, ele é biodegradável, não é uma fibra sintética, que solta um microporos de plásticos e vai afetar a vida marinha, então só tem vantagens. E a sociedade está caminhando para consumir produtos com essa pegada, né? Mais verde, mais equilibrada. A certificação dessa qualidade significa o que diante do mundo, Ulício? Significa muito. Hoje, depois da COP28, né, do evento lá em Dubai, o assunto lá foi esse, somente esse, que é a questão ambiental. não só a agricultura, mas também as indústrias, os serviços, todo mundo vai começar a partir de agora a diagnosticar a sua pegada de carbono, né? E isso a gente tem que certificar. O algodão mineiro, hoje, é 60% dele certificado em certificações internacionais, que é uma certificação ambiental, social e econômica, né? Que é um algodão que respeita as leis, não tem trabalho escravo, nem infantil, e respeita também as leis ambientais. Além disso, nós vamos ter que também ter o nosso selo de pegada de carbono. Isso vai ser fundamental em todos os processos, né? Por exemplo, o algodão mineiro, por estar mais próximo do centro consumidor, nós estamos mais próximos da indústria, com certeza esse algodão tem uma pegada de carbono melhor, porque o frete, né, o deslocamento, vai consumir, vai emitir menos gases de efeito estufa também, para poder a indústria consumir esse algodão, ao contrário de um algodão lá do Mato Grosso, que vem aqui para o Sudeste. E ao contrário também de um algodão brasileiro, que vai sair do Brasil, vai de caminhão até o porto, ou de trem, mas principalmente caminhão, chega no porto, vai de navio até a Ásia, é produzido lá na Ásia o têxtil, e volta para o Brasil para ser consumido o têxtil aqui. Então, isso tem um gasto de carbono enorme. Então, isso tudo vai fazer parte da agenda de agora em diante do mercado consumidor. Isso você não tem a dúvida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, cê pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38-9-9181-0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Somos confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia. A passagem destaca como a generosidade e a preocupação com os menos favorecidos podem ser uma fonte de bênção, não apenas para aqueles que a gente ajuda, mas também para nós. A mensagem nos lembra que ao negligenciarmos os necessitados e oprimidos, nós desconsideramos não apenas suas necessidades físicas, mas a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para aliviar o seu sofrimento. A compaixão e a bondade não são apenas virtudes morais, mas expressões práticas de amor e cuidado pelos outros. Somos desafiados a não fecharmos nossos corações diante das necessidades dos que nos rodeiam, mas a agirmos com misericórdia e generosidade. Essa atitude de preocupação genuína com o bem-estar dos menos favorecidos é uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Além disso, quando nós somos generosos, receberemos generosidade em troca também. Podemos, então, refletir sobre como nós temos praticado a compaixão e a bondade nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ajudar os necessitados a ser um canal de bênção para aqueles que sofrem. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Paracatu Rural Paracatu Rural Programa Programa Programa